Adjetos! Você que inventou isso? Esse aqui, serve pra quê? Que foi? Um objeto cortante na sua língua? Tá querendo gozar com a cara de todo mundo, é isso? É! Um instrumento indeciso, um utensílio indomesticado. É, mas é uma arma branca, né? Tá querendo dizer o quê com isso? Tento manter a aparência de síntese. O senhor começa a sua música, né? Se é que a gente pode chamar isso de música, né? Cinememese? Cinememese. Quanto faz, porra? Que provocação é essa? O impulso da criação versus o repouso da apropriação? Quem crê é quem explora, não é quem produz. Além de psicopata, é comunista. E esse é de um xoxo, não tem carne e roi osso. E essas músicas, esses títulos? Inbólogos. Chipoca. Movimento íntimo infinito. Nasce um anjo oblíquo. Musa vertical. Micro tridimensional. Ossoso. Ossoso. Troços, destroços. Corpo seco, sem remortes. O senhor é um homem agressivo, perigoso. Não devia estar solto pelas ruas. Qual é o código? A chorada? A senha, hein? A ideia fixa, asfixia. A ideia fixa, asfixia. Ótima ideia, piloto. Se esse livro se sentir com músicas para aparelhos subversivos, tem que ser queimado em praça pública. Não, 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 não. Nem Schrothumbürdo muito. É verdade. Em JSONínimo. Tipo 4hb. Ossoso зачitifer nendoro úcomplido poriecimento. iend가를 através de uma Hannahг today. Vamos ver o mesmo Barriga.